E agora, coloca a imagem do Lucas do Amaral, o mecânico de Campo Grande. Tá vendo esse homem aqui, ó? De 33 anos, ele foi encontrado morto com sinais de tortura na madrugada de ontem em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Pessoal, esse homem era de Campo Grande, tá? O corpo dele foi desovado em uma plantação de milho e a reportagem da Record no Mato Grosso mandou pra gente a história. O que aconteceu com esse mecânico? Reportagem, Põe na Quadrada. Um corpo foi encontrado em uma região rural, aqui nas proximidades de Lucas do Rio Verde. Trabalho da Polícia Civil, juntamente com a Politec, foi realizado logo no começo da manhã. Lucas do Amaral Cardoso, de 33 anos de idade, morador do bairro Cidade Nova, possivelmente teria sido sequestrado na madrugada de ontem pra hoje. O corpo teria sido desovado numa plantação de milho na estrada rural Isidoro Piveta, que fica no perímetro urbano de Lucas do Rio Verde. O corpo foi achado por populares que passavam pelo local. Bom, no Cidade Alerta eu trago mais informações sobre esses sinais de tortura, tá? Desse homem, desse mecânico que era de Campo Grande e vivia em Lucas do Rio Verde. O nome dele, Lucas do Amaral Cardoso, de 33 anos.